Atenção seu 02, seu 02, eu tenho novidade para o senhor, sim senhor, o senhor é o novo xerife 02, o senhor tem um minuto para me colocar essa farando lá em forma na área do cerimonial, sim senhor, passaram 20 segundos, passaram 20 segundos, sim senhor, o turno está em forma, sim senhor, olha para trás, está em forma esse turno, não é em forma, sentido, está em forma, sim senhor, o turno está em forma, sim senhor, se eu tenho certeza, sim senhor, e o seu turno que está desamarrado, seu animal, e o seu, meu, o turno que está desamarrado, seu animal, seu animal, 02, me acompanhe, 02, sabe por que você não vai conseguir fazer o que eu estou mandando, não é só porque o senhor é um fraco não, o senhor não vai conseguir, porque para ter essa caveira aqui, seu 02, é preciso ter caráter, coisa que o senhor não tem, seu 02, no lugar do senhor é com o café, no lugar do senhor é com o café, no lugar do senhor é com a clínica de abuso, 02, aqui nós não gostamos de policiais corruptos, seu 02, pede para ir embora, 02, o senhor é um fraco, pede para ir embora, o senhor não vai conseguir, pede para ir embora, senhor não dá, não dá mais para mim, capitão, não escutei, não ouvi, eu não consigo mais, capitão, eu desisto, alto, para o turno inteiro eu vi que o senhor é um fraco, alto, eu desisto,